Ah, vocês viram que eu acordei feliz hoje, né, meu povo? E agora lascou-se, que além do terreno ter piorado bem, mas esse não é o maior problema, a chuva tá alcançando a gente. Caraca, que buraco que a gente tá se enfiando aqui. Aí, galera, essa aqui é a tal da mão, ó. Fizemos as fotos. Bom dia, Nay. Meu Deus do céu. Bom dia, um balde. Olha isso aqui. Um balde de iogurte com granola. Sério, olha o tamanho da cabeça, quer dizer, ó. Ó, ó. E aqui tem arepas, e aqui tem pãozinho, e ovos com tomate. E alegria. Bom dia, pessoal. Vamos lá, já estamos equipados pra pegar a estrada. Porém, antes de ir pra Santa Rosa de Cabal, onde a gente vai visitar umas termas, a gente vai visitar o famoso Vale de Cocora, aqui da Colômbia, de onde crescem aquelas palmeiras gigantes, que são símbolo da Colômbia. Eu confesso que nem eu, nem a Nay, estavam empolgados pra fazer essa visita. Mas, enfim, todo mundo fala que tem que ir, que tem que ir, que tem que ir. Na internet fala que tem que ir. E a gente vai, então, pra conhecer lá. Choveu muito ontem, eu acho que é a estrada de terra. A gente vai dar uma olhada nas condições da estrada de terra. Mas, acredito que vai dar tudo certo. A gente consiga visitar lá as palmeiras gigantes. E tomara que valha a pena a mesma visita. A gente descobre isso junto. Vocês vêm com a gente. E é isso aí. Vamos que vamos. Bora pra estrada. Ah, Hotel Salento Real em Salento, lógico. Sensacional. Incrível. Depois, dá uma olhada no episódio anterior. Ou um pouco antes desse episódio. O quarto é realmente inacreditável. Melhor hospedagem da viagem até agora. Vamos que vamos. Bom, vamos lá. Deixando a cidadezinha aqui de Salento. Cara, que demais. Uma das cidades que a gente mais gostou do tour inteiro. Vamos ver os caminhos. Parece que você está sempre errado. Mas você está sempre certo. E tem um lugar que parece que é contramão. Não é. Acabei de tomar uma bronca. Eu estava contramão. Mas todos os carros estavam virados no sentido que eu estava. É uma baguncinha feliz aqui de Salento. Vamos que vamos. Bora pra estrada. Vamos fazer aventura. E eu acho que eu mostrei pouco no episódio anterior. A chegada aqui no Vale de Cocora. Já vale a vinda pra Salento, né? Uma serrinha muito gostosa de percorrer. Em volta de natureza. Um ar puro. Cara, que cidadezinha. A gente está realmente encantado com Salento. Ficamos muito bem hospedados também. Isso ajudou bastante. E mesmo com a chuva de ontem. Não teve como estragar a experiência. E agora a gente corta essa serrinha aqui de novo. Dá licença, seu moço. Sentido o Vale das Palmeiras Gigantes. Vamos ver qual que é desse negócio. Lembro um pouco a Mantiqueira. Mas acho que um pouco mais... O Vale é um pouco mais bonito. Você é mais drástico. Olha uma cachoeira aqui do lado. Ah, vocês viram que eu acordei feliz hoje, né, meu povo? Tudo, tudo alegria. E olha só, começaram as palmeiras gigantes aqui do Vale de Cocora. E diz que essa árvore, ela é a árvore símbolo aqui da Colômbia. Ah, vai ser que bonito. E olha só, chegando aqui no Vale. Vários passeios a cavalo. Lojinha de artesanato. Tem restaurante também. Olha, tudo muito bonito. Os ciclistas que acordaram mais cedo que a gente. A estrutura é muito legal. Tão simpático quanto salento. Eu tenho uma aflição de passar atrás de cavalo. Esses cavalos são acostumados e tudo mais, mas... Eu sempre vejo a gente tomando um coiso. Galera, que lugar bonito, viu? É uma poluição e um colorido bonito. Um monte de coisa, mas fica harmônico, no final das contas. Rapaz, aqui não tem vida fácil, não. Tem almoço grátis. Respirou, você paga alguma coisa. Aquilo ali são dois mirantes, metade baixo, metade de cima é outro. Cada um custa 10 mil pesos colombianos por pessoa. Vai dar uns 12 reais. Aí falamos, ah, sim, não, sim, não. Tá bom, vai. 22 reais, 24 reais. Aí paramos a moto, aí o lugar cobre estacionamento também. Aí eles começam, não, mas só pode ir ali. Só pode ir ali, ali gasta mais. Ali paga outro. Mas, enfim, o lugar é bonito. Não tem como negar. Mas... É uma... Uma... Uma caixa de moeda aqui, o negócio. Fala, Alice, no País das Maravilhas. Na Alice, porém, proberto. Não, não, não. Eu só... Ai, Alice, já gostei. Tô nem olhando. Tem que ficar de cócoras pra olhar. Por isso que chama o Vale de Cócoras. Isso, aí fica maior, ó. Viu? É verdade, ficou bem mais alto. Mas, pelo menos, nem são tão altos assim. O povo quer andar de cócoras. Quer andar de cócoras. Ah, tá explicado. Vambora, tchau. Queria saber quanto custa o elevador. Olha essa subida aqui. Nossa, vai ficar velho, hein? Oh, velho. É o Tom Cócoras. Ai, minha escadeira. Ai, cadê? Cadê minha velha? Cadê a nai? Ai, galera, essa aqui é a tal da mão, ó. Fizemos as fotos. Pra fazer as fotos... Se for a gente que fizer as fotos, não cobra. Fiquei admirado com isso. Não pode descer assim. É a regra número... Dedo oito da mão. Tem nove regras aqui. As mãos têm nove dedos. E é isso aí. Olha que legal. Água, já. Mão de cócoras em 15 segundos. Nai. Cafona, levemente perigosa. Porém, muito divertida. E, 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 levemente perigosa. E cafona. Isso aí. Vamos. Tá divertido. Ela tem razão. Tá levemente divertido. Vamos lá. Subindo pra ver o Groot. Nada de Groot até agora. Ele tá subindo tanto que já tá quase no Panamá, já. Não vamos nem precisar do aviãozinho. Eu não acredito. Eu não vou acreditar. Eu não acredito. É o Groot mais feio, mais pornográfico que eu já vi. Olha onde a mulher tá com a mão. Meu Deus do céu. Eu não chego perto daquilo e a Nai também não. Não chego perto daquilo. Não, tchau. Vamos lá no Groot. Não. Olha só, não tem nada a ver com o que eu imaginava. Eu achei que a gente ia fazer um off-road, parar num vale, fazer umas fotos. E até gravar uns vídeos, subir drone e tudo mais. Foi totalmente diferente. É meio que um parque. Mas foi divertido pra cacete. Agora, o Groot. Cara, ele fica longe. Ele fica no alto. E esse bicho ainda vai ser processado. Porque o Groot é safado. Não vale a pena ir lá no Groot, não. Ah, fala aí, Nai. O que você achou? Eu achei muito legal, tá? Gostei até do Groot. Não, do Groot não. Não, não gostou. Não gostou. A mão e o Groot são bem zoados, vai. Não, a mão parece uma pata de galinha. Mas é divertido, vai. Foi legal, foi bacana. E o que mais impressionante, a gente nem ligou pras árvores, por isso a gente nem olhou pras árvores. Ah, não, mas as árvores deixam o vale bonito. Vamos que vamos. Venham e não vão no Groot e nem na Mano. No Groot sim, vamos. Ou se quiser muito, só vai até Mano e volta. Não sei se deu tempo pra vocês verem, a gente tá passando por Pereira, que também é uma cidade famosa pela produção de café. Eu não imaginava que era tão grande a cidade, mas tudo bem, a gente cruza rapidinho. Só a caveirinha dançando, vai ter showzinho, ou não. Não, não tá muito empolgado. Vamos lá, força, rapaz, você consegue. Ah, não. Falou, ih, esses aí não vão pagar nada pra gente. Então, não vou fazer. Ou vou, mudou de ideia. Vamos lá. Esquentou e desistiu de novo. Ih, você tá com mais preguiça aqui, ó. Olha que legal isso aqui. A gente vai fazer um giro de 360 graus. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos lá, vamos entrar no túnel, fazendo a curva. Que louco, é um looping pra subir o terreno. Nossa, parece aqueles brinquedos de criança. Que você põe o carrinho e ele desce girando. Olha só. Olha lá, certinho, redondinho, perfeito. A hora que eu vim no mapa aqui, eu falei, não. Por que que eu vou girar em círculo pra sair exatamente em cima de onde eu tava, exatamente no mesmo sentido. Mas, um nível acima. O que aconteceu, hein, Nai? Viu, viu. Começou a cair água do céu. Dez anos depois, ela prendeu lá da capa de chuva. E agora lascou-se. Que além do terreno ter piorado bem, mas esse não é o maior problema, a chuva tá alcançando a gente. Caraca, que buraco que a gente tá se enfiando aqui. Estradinha bem bagunçada. Se começar a chover, que nem tava chovendo lá na cidade, azedou o molho, porque, meu, caiu o temporal. E agora, pelas curvinhas ali do GPS, essa área aqui deve ser a área com mais relevo dessa estrada, porque tem um monte de cotovelo. Torcer pra ter um platô lá em cima e também pra essa chuva parar. Porque eu sei que na GoPro não dá impressão, mas tá subindo o negócio, viu, gente? O negócio é embaladão. Aproveitar que o terreno tá com a aderência. Acertar o caminho de preferência. E danou-se. Começou a chover pra valer. Tentar só terminar de subir isso aqui antes de tirar a câmera. Caceta. Aqui vamos. Com a aventura. Cara, que fim de mundo. Tamo na Colômbia, meu povo. Pelo menos eu imaginava a Colômbia assim. Uma floresta. Numas montanhas com estrada de terra. Chovendo. E agora, pra que lado? Pra direita. Olha esse curvão com subida. E eu descobri nessa viagem que eu só sei fazer curva pra esquerda. Acredita nisso? As minhas curvas pra direita são um lixo. Descobri isso subindo a Cordilheira dos Andes. Lá no Passo Água Negra. Eu ficava, caramba, mano. As curvas pra esquerda são fáceis. As da direita são difíceis. O problema é que esse povo tem em fazer estrada pra direita. E eu falei, não, não é não. É eu que não sei fazer mesmo. E aí eu descobri por quê. Porque quando você faz curva pra esquerda, eu já ponho o pé direito ali no freio traseiro. Que me ajuda a controlar a curva. E o esquerdo, se precisar, ele tá ali no jeito pra dar um chutão no chão. Do lado invertido, eu não tenho como usar o freio traseiro. Então, ou o pé fica meio que no esperto ali pra chutar o chão. O que não é certo, mas enfim. Não sei por que agora eu faço desse jeito. Ou fica no freio, que seria a coisa certa. Caraca, que subida. Isso é uma coisa muito louca, né? A água thermal é sempre no alto. Bom, a chuva deu uma diminuída. Eu não tenho mão pra desligar o vídeo. Vocês vão ter que ficar me ouvindo aí. Mas tá legal o caminho aí, hein? Que aventurona, ó. Amanhã tomara que já seco foi embora. A gente volta por aqui depois. Bom, vamos que vamos. Vai dar certo. Se piorar, eu volto. Tá divertido, meu povo. Caraca, que lugar lindo. A gente acabou de fazer uma subidona. Mandou a 60 por hora e batei na moto, que senão... Não passa. E aí chegou em cima da subida, tinha uma bifurcação. Aí eu... Pra onde? Pra onde? Porque eu não posso tirar o olho do chão. Ela pra direita, pra direita, pra direita. E aí a gente começou essa descida aqui. Ai, caramba. Tudo tem que ter história, né? Tava contando uma história engraçada. Mas é muito longa. Outra hora eu conto. E tem pessoas envolvidas também. A gente ainda tá na Colômbia. Descobriu um caminho pro Panamá, né? Tamo cruzando o... O estreito lá, o... O trecho de Dariama. Que não tem caminho. Daqui a pouco saem as Farc aí da mata. Olha só, galera. Mostrar pra vocês agora o nosso chalé da Águas Termales São Vicente. A gente sobe um caminho bem longo que a gente acabou desmarcando e remarcando. Então a gente pegou o último chalé, o mais distante. Mas o caminho é lindo pra fazer uma caminhada. A gente já entrou, já explodiu o quarto. Então se você quiser ver bonitinho, editado e tudo mais, vai lá no Instagram. Tem que ver nos stories do Instagram. E olha só a Nade de dente escovado agora. É outra mulher. Tem meliche. Tem cama de casal. E dizem que tem umas camas dos morcegos lá em cima. Eu quero dormir com morcego. Eu quero. Desmobriar a gente vai mesmo. Porque a gente é meio louco. Com certeza. Deixa eu mostrar o banheiro aqui pra vocês. O chalé é super espaçoso. A piazinha. O banheiro. Mas tem algo muito legal. Não tô mostrando tudo isso pra vocês à toa. Aqui fora. A gente tem um espaço que dá pra natureza. Olha que coisa mais bonita. Tem a nossa rede. E o mais legal de tudo. Isso aqui é um ofurô. Que já sai água termal natural aqui. Pra a gente aproveitar depois quentinho aqui. E eu acho que à noite eu vou tomar um banho aqui. Que vai ser sensacional. E agora a gente vai pros parque. Tá na hora. Vamos que vamos. Tem uns 30 quilômetros até a recepção. Mas é bonito. Vale a pena. Bom, a gente tem dois minutos pra chegar na recepção. A recepção tá mais ou menos a 170 quilômetros daqui. Pelas minhas contas a gente tem que andar a 357 quilômetros por hora. E a naipara a cada hortência que ela vê. Pra dar nome pra hortência. Fazer carinho. Comer uma pétala. Por que vocês não viram a Fabiana? Que é a minha hortência preferida lá atrás. Deste tamanho. Por que Fabiana? Você tem alguma amiga Fabiana cabeçuda? Alguém pergunta pros seus pais por que eles fizeram o nome que eles fizeram? O meu todo mundo pergunta. Eu também. E olha só. Chegamos. A maior caminhada da minha vida. Foram exatamente 59 mil quilômetros. Gente, dois minutos pra chegar. Muito exagerado. O Tom tá velho, recatado e do lar hoje. Ai, minha aposentadoria. Eu não vou falar nada. A Mike vai contar. Ah, nada. Só porque a gente vai passar pela ponte. Aí eu trabalho com a fonte. Aí chega lá na piscina 24. Aí procura uma forca de madeira. Daí bate e daí é lá. Vocês já leram o código da 20? É o código da 20 das termas na Colômbia. É nada, pessoal. A gente tá zoando, mas a gente tá adorando. O dia tá bonito. O lugar é muito lindo. E tudo é muito longe. E tudo é muito legal. Não é por aqui, não. Acho que é ali. Eu falei? Tem que ser o... Como que ele chama? O Landon. Robert Landon. Só descobrir. Eu acho que tem alguma coisa escondida naquela hortensa ali. Viu, Fabiana? Fabiana é outra. Essa é a Cleide. Está muito caliente. Eu já lembro. Olha a palavra. O que aconteceu? Eu caí. Você estava andando de modo de biquíni? Ah, hoje é sábado. Eu acho que sim. Fiquei aqui. Achei melhor. Estou contribuindo muito com a sociedade ultimamente. É por isso que eu estou de biquíni também, porque é sábado. Sim. E você caiu também. Sim. Sim. Ai, socorro. Caraca, galera, a coisa mais louca que eu fiz na minha vida. Deixa eu limpar aqui que vai embaçar que eu voltei com a sauna. Olha o meu estado. Olha o estado da night. Gente, eu não sei nem o que dizer. Black night. E botaram os temperos aqui embaixo, ó. Eu acho que vão comer nós. Eu acho que vão comer a gente. Nossa, quero ver quem vai conseguir comer o meu pé. Olha o estado das pessoas. Agora, depois do crematório ali, quente pra caramba, água gelada. Vamos que vamos. Primeiro pé. Primeiro pé. Não seria possível que eu filmasse. Mas como é um de cada vez? Não é que não. Pera só, vocês querem ver a night, recebendo a lodoterapia, vocês têm que ir lá no Instagram. Gente, que muito divertido. Que muito divertido. E o mais legal de tudo é que o pessoal fala muito rápido aqui. Então a gente não fazia ideia do que ia acontecer. E começaram a enterrar a gente do nada. E, meu Deus, onde isso vai? A terra na cara dos outros. É. A gente não sabia onde ia dar. Deu certo, deu certo. Foi muito legal. E ainda tem mensagem. Bom proveito. E, pá, terra na cara. É, bom proveito. Qual a próxima maluquice do dia? Ouvi dizer que tem um rio de água quente aqui, que é o único da Colômbia. E a gente veio ver se é verdade. Como você vai saber que é o único da Colômbia? Não pega internet aqui. Você não falou pra eles? Eu vou ser enganada até amanhã. E aí, eu ia manjar a cachoeira? Que eu esqueci o nome. Gente, esse negócio é gostoso. É muito quentinho ali. Vai lá pra você ver. É muito quentinho. Vai lá você agora. Vai. Vai, vai, vai. Ah, é muito quente. Que gostoso. É muito quente. Nossa, relaxa muito isso. Muito bom. É muito bom. Que legal. Galera, a noite nas piscinas. Isso é uma coisa rara de ver em clube, em água termal. Na verdade, a noite tá bem mais animada do que durante o dia. E é isso aí, galera. Esse foi o dia aqui nas Termas São Vicente. Muito divertido. Que legal, que legal. Agora, bora dormir que tá frio. Pra se esquentar. Tá frio mesmo. Friaca. São quase nove horas pra fazer 350 quilômetros até Bogotá. A possibilidade de chover. Tá chovendo todo dia. Só, a Anai tava contando aqui que todo túnel é identificado com um animal. É o leão da montanha, ó. Vamos lá, então, galera. Bem-vindos à concessionária Harley Davidson de Bogotá.